Olha onde tem um radar, mano, na curva, velho 140, acho que passei bem Puta, o carro bugado lá atrás, mano E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentário aqui do Need Most Wanted Bora aí continuar nossa série de modo carreira Agora é o vídeo número 24, então let's go Vamos que vamos aí continuar esse jogo épico Vou mandar um salve aqui pra dois inscritos, beleza? O primeiro é o Denner Nascimento Qual o teu sonho relacionado a carro? O mais top que você iria escolher na vida real? Comenta aí no próximo vídeo, aí Andy, salve, tamo junto Putz cara, eu gosto muito de Ferrari, cara Eu queria ter uma Ferrari, podia ser até uma Ferrari a mais simples que for Mas eu já ficaria feliz, mano, uma Ferrari Tem aquele gostinho, sabe? Um gostinho diferente, mano É mais top, cara, eu gosto de Ferrari Gostaria de ter uma E o outro, Luz Escura O Andy? Manda um salve, irmão Te acompanho desde as tuas séries de Killzone Opa Faz tempo, hein, cara, que eu gravei a última série do Killzone O último Killzone que eu gravei foi o do PS4 Mas todos estão completos aí no canal Muito obrigado aí por acompanhar Luz Escura, hein, cara Olha o nick do maluco Então vamos lá, vamos continuar aqui Agora a gente vai enfrentar um membro número 4 da Blacklist Que é o Bob Marley aí, ó Todo pá, né, mano Vamos que vamos Pegar aqui os eventos Vamos começar com uma cabine de pedágio Bora Já tem um belo tempo aqui que eu não jogo e nem gravo, tá? Eu dei um tempinho aqui de gravar vídeos Aliás, de gravar, de jogar Por motivos aí Por motivo que houve algumas mudanças no YouTube Opa, cuidado, não vai dar pau agora E... Eu perdi a monetização de muitos vídeos, cara Muitos vídeos, galera Vocês não estão ligados No momento Eu estou com quase 3 mil vídeos No canal Eu não sei nem quantos vídeos são Que eu perdi a monetização Mas são muitos Páginas e páginas De vídeos sem monetização Vocês sabem o que é você fazer um trampo Porque é um trabalho do caramba Você gravar um vídeo, renderizar E depois upar Quem faz aí Quem já fez pelo menos um ou dois vídeos Está ligado que o bagulho é louco E da noite para o dia Os caras falaram assim Ó, não Ok, não vale mais nada Você fez E eles pegaram num ponto Onde eu mais tinha vídeos Os vídeos que eu perdi a monetização A maioria é do Mortal Kombat Cara É onde eu Eu tenho mais vídeos no canal do Mortal Kombat Eu gosto muito da série Mortal Kombat, né E por ter Essa violência, né No jogo Eles perderam a monetização Mas eu pedi para analisar Né Vários vídeos, mano Para eu poder recuperar a monetização E estou recuperando de alguns Inclusive Recuperei a monetização de alguns vídeos Do Mortal Kombat Para vocês verem como esse sistema É uma coisa assim Automática Não é Não é um ser humano que está vendo ali Está analisando se o seu vídeo Tem possibilidade de ser monetizado ou não É um sistema Um bot Um robô, digamos assim Que vai falar, né Vai sinalizar que o seu vídeo Não pode ser monetizado Por conter várias coisas Pode ser cenas de sexo Pode ser palavras impróprias Pode ser violência Pode ser um monte de coisa, cara Então Infelizmente Mais uma nova regra no YouTube aí Que deixam as coisas muito mais Chatas, mano Isso daí está influenciando Não só o meu canal Lógico, né Todos, mano Todos os canais aí Inclusive Quem faz só conteúdo de game, mano Se prepara Se prepara Que alguns jogos Que você for gravar Não tem jeito, cara Vai perder a monetização Depois você vai ter que batalhar Para poder recuperar E Talvez não consiga recuperar A monetização do vídeo O próprio O próprio Outlast Que estou gravando O 2 Perdeu a monetização De 3, 4 vídeos Eu já recuperei de 2 Quer dizer, né Os caras analisaram Depois que o O sistema Sinaliza o seu vídeo, né Como não podendo ser monetizado Aí Na análise Passa por uma Uma análise humana, né Uma pessoa vai ver E vai Vai analisar Se ele pode ou não Receber a monetização Nesses vídeos do Outlast Eu já recuperei alguns Mas todos os vídeos meus Que eu perdi a monetização Eu coloquei para analisar Todos 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 Alguns eu já consegui recuperar Graças a Deus Meu Deus Replicado, velho Mas de boa Vamos continuar Eu dei um tempinho De uma semana Sem gravar vídeos Por isso Estava esperando Essa mudança Não foi só Essa mudança Que aconteceu no YouTube Não O visual Do YouTube Mudou Aqui para mim também O modo de upar vídeos Também mudou Está diferente Então Quando o YouTube Passa por mudanças É sinal de bugs Cara Você pode Quem tem Twitter aí Que acompanha Alguns YouTubers Está vendo eles Reclamando aí De bugs, né No site Normalmente já reclamam, né Porque o site Já é meio bugado Mas esse último mês Foi Quebrou todos os recordes Galera Na boa Agora eu vou ter que fugir Da polícia Não tem jeito Estamos aqui Jogando E trocando ideia Aqui o barato é louco Rapaz Eu não vou fazer agora Os Os Sério? O que aconteceu? Isso, mano Não Ah Tinha um cara ali Esperando eu fazer Essa manobra Ok Vou acreditar nisso Ah Eu estou no nível 4 De procurado, né Putz Ferrou mesmo, cara Agora ferrou de vez Sabe para onde eu vou? Você lembra que eu tinha falado No vídeo Pico do Himalaia Ah, não Esse é o pico do Himalaia Eu sempre falei, né Agora tem o pico do Jaraguá, rapaz Esse aqui, ó Pico do Jaraguá É Você tem que ir Quando você Quer se livrar Rapidamente Dos seus Dos caras que estão te perseguindo, entendeu Vamos lá Legal Primeiro ele me mostrou ali Depois ele me mostrou do outro lado Eu estou no nível 4, cara Por isso que está aparecendo tanto carro aqui, mano Se eu soubesse disso Eu tinha pegado outro carro para fazer essas Ai, que merda, mano Putz Que merda, velho Está vendo? Já era Vou ser preso Mas eu tenho saída de prisão Caramba, velho Não, é bom mostrar isso para vocês, né Porque tem pessoas que nunca viram, mano Quando você for preso Precisará pagar pelas infrações Pague o dinheiro que deve Ou usem os marcadores de saída Grátis de cadeia Esse marcador cancelará A dívida Evitará que prenda o seu carro Atenção Se não tiver dinheiro suficiente Nenhum marcador adequado Os policiais prenderão o seu carro É Ok Apagar Apagar com o marcador É importante para mostrar para vocês Como é que é aqui o O pico, né Como é que é o esquema Eu acho que a vitória Eu não perco, não, né Deixa eu ver Mano do céu O que foi isso? Não chove, hein Espera aí Deixa eu fazer um negócio aqui Não Vamos direto aqui Por circuito Ah, esqueci de trocar de carro Deixa eu ver se ele vai abaixar O nível de procurado Freque não, animal O cara freia bem em cima do bagulho Só para me zoar O cara é morto Meu Deus do céu Vou estar perdido ali, velho Tá, o outro foi fazer a curva só Só para tentar bater em mim Que beleza Não vou passar por baixo não Ali é horrível de passar Sinto muito Caramba aí A volta é grande, hein Quase dois minutos de volta Meu Deus do céu, gente Nossa, olha onde o caminhão passou, velho A pista é tão largo Ele estava passando bem onde eu ia Eu ia passar Eliminação, cara Eliminação Não posso vacilar O cara rodou ali Então, com relação a esse assunto YouTube e tal Mudanças, né galera Já expliquei para vocês o que aconteceu Poderia ter feito um vídeo exclusivo Assim, especial Para explicar, né Mas, mano Eu não sou desse estilo Eu não sou desse estilo, tá ligado Que aproveita a situação Para criar um drama e tal Não, mano Eu já vou Às vezes eu cheguei a comentar lá no Facebook O pessoal do Facebook, tá ligado Eles me acompanham lá pelas postagens No Twitter eu falei um pouquinho também Então, não adianta Não adianta ficar de mimimi, cara É o site, mano Os caras Os caras podem fazer o que eles quiserem, né Infelizmente, mano Existe um monopólio, né Não tem um concorrente para o YouTube Atualmente não tem Um concorrente para bater de frente Não tem, velho Meu público está no YouTube também, né Que legal Olha a Lamborghini que já está vindo contra mim aqui, né Caramba, esse ladinho aqui é chato, hein Na volta anterior eu bati no caminhão Agora aconteceu isso Tem que ficar ligeiro Agora é mano a mano Não, terceira volta ainda, né Nossa Mano, aconteceu Exatamente o que eu não queria, mano Chovendo Por que tem três carros ainda na Na corrida Nossa O cara foi direto Na parede, mano É Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Que chata, menina! Aí! Agora eu pego isso aqui! Vamos brincar agora! Eita! 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 Caramba, 10 minutos 10 segundos Ai, não, animal Eu tô preocupado em perder o corta-caminha Tô vacilando, mano Aqui, ó Isso O cara pegou também, né Boa Maravilha, vamos que vamos Radarzinho de leves Ah, comédia Não, isso não interessa Interessa quando eu passo ali no radar Ah, acelera, acelera Que aqui vai Esse primeiro aqui tem que ser arrebentando Puta, nem 300 foi, velho Nossa, que zona, mano Vou bagunçar um pouco Os homens tá só se comunicando A polícia vai aparecendo nessa corrida Tu tá vendo, velho Deixa eu passar esses pangaré aqui Porque senão pode dar merda lá na frente Segura aí que o pai tá na frente, mano Segura aí que o pai tá na frente Caramba, 50%, velho Olha lá, o que que eu falei da polícia? Gente do céu, mano Deixa a gente brincar aqui, mano E o pior é que eles podem Podem atrapalhar bem na hora que eu passar no radar Tô até vendo Agora que é melhor Puta, o radarzinho ali na subida, velho Faz a curva Cara, tô olhando muito pro mapa, velho Olha onde tem um radar, mano Na curva, velho 140, acho que passei bem, mano Puta, o carro bugado lá atrás, mano Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui Deixa eu dar uma passadinha Nossa, ele sem, esse kit aqui fica feio, né Estranho, mano Não tem muito o que mudar não Só a cor, se for Dá uma mudança bem radical mesmo Dura Pronto Pretona 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 Vamos aqui Vamos Puta, mais um radar, velho Que isso, um Renault Clio na minha frente, mano Na frente de uma Lamborghini Tá tirando, velho Tá tirando a favela Puta, o radar já tá aqui, mano Meu Deus Passei lindamente Vou pegar a direita A gente já entra, já aberto pra puxar o Nitra A gente já entra, já aberto pra puxar o Nitra Não Nossa, que que foi isso, cara Tá vendo, mano Nossa, eu bati em cima do radar, velho Perdi ali uns 40km No mínimo Vamos pela esquerda, na contramão mesmo Chegando a... 214, tá bom Aí, ó Você força pra ele fazer a curva, ele faz Beleza Tá valendo Tá valendo Vamos lá sem perder tempo Vamos fazer mais um Então, vamos lá Nossa, eu passei 40 na frente Tá bom O que vem depois não interessa O que importa é na hora que você passa no radar Olha os caras querendo me ferrar aqui Nossa, boa mais ou menos Estou ali pertinho com o outro Ah, não faz isso O radarzinho na subida, na curva Tá pensando que é fácil o bagulho? As bolinhas fechadas Esse é a milhão porque eu sabia que Eu sabia que ali é uma pegadinha Na hora que eu vi no mapa Eu matei a charada E tem mais pegadinha aqui Tem mais pegadinha aqui Nossa, quase que eu bato na coluna Se eu bato na coluna é um abraço Sai benção, pode parar Olha de boa, já ganhei Já ganhei, já ganhei, já ganhei Já ganhei, já ganhei Sprintzinho E caramba Tá querendo travar, é? Travar não, tá querendo Dar pau no jogo Tomar cuidado que agora As corredas estão Começando a aparecer com umas pegadinhas Tipo, tá mal fácil Tá mal de boa De repente aparece uma coisinha Que pode fazer você bater E todo mundo te passar Uma trap Uma armadilha mesmo, tá ligado? Uns corta caminho que você não tá Não tá acostumado a pegar Aparece do nada Os cara vai e te passa É normal, tá chegando no fim do jogo Mais parte Engraçado é que a vantagem Que você ganha Né? Você perde ela Facinho, facinho, facinho Você pode pôr 10 segundos na frente dos caras Qualquer coisinha que você faz errado Você perde essa vantagem Aliás Você nem precisa Você nem precisa errar Pra perder essa vantagem Olha, a polícia Onde a polícia apareceu, velho? Olha Mano, isso aí foi muito calculado, cara Simplesmente pra eu bater E perder a vantagem O que eu tava falando? 62% Isso é hora de aparecer polícia, rapaz Os caras deviam ir pra casa e dormir Olha aí Olha aí, olha aí Ficando perigoso o negócio É fácil Caralho, minha corrida Agora eu tenho que fugir Quando que uma polícia dessa vai acompanhar uma Lamborghini, cara? Patina Patina não, filho Meu Deus Patina não, filho Para que antes que apareça uma polícia ali E ferra tudo Mato Deixa eu ver uma coisa Ai, não fez nenhum desafio, cara De, tipo, fugir em menos de 3, 4 minutos Não tem, cara Como é que tá Como é que tá as vitórias Eliminação Circuito E duas cabines de pedágio Eu acho que pra esse vídeo tá muito bom, né? Então é isso aí, galera Mais um vídeo gravado Espero que vocês tenham gostado Por favor Não esqueçam de comentar Compartilhar Ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo aqui De Need for Speed Most Wanted Um grande abraço Falou